Lista MDU ou lista de IPTV, o que é isso, como funciona, na onde eu consigo, né, essas listas pra eu poder estar assistindo vários conteúdos. Você ficou curioso, nesse vídeo das informações relevantes, eu vou trazer uma dica muito top pra você que gosta de filmes e séries, canais abertos, fechados. Eu vou trazer uma dica sensacional. Então, se você ficou curioso, assiste vídeo aqui que eu vou trazer informações muito relevantes. Olá, galera, meu nome é o Webberto, né, antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso dá uma moral e a gente vai crescer. Vamos lá, o que é essas famosas listas MDU? Primeiramente, eu tenho que calcular o que é IPTV. IPTV ali, né, são realmente conteúdos, são ali, é um servidor IPTV, onde você consegue estar pegando esse IPTV e consegue estar abrindo no seu computador, sendo ali na sua Smart TV ou qual for o seu dispositivo. Então, essas listas de IPTV, elas estão muito famosas, porque você pode subir um arquivo dentro dessas listas, né, ali, e você consegue estar utilizando um outro aplicativo, né, que tá chamando de Player, que é os reprodutores de IPTV, reprodutor ali, onde você pode estar abrindo arquivos na sua televisão, arquivos no seu computador. Então, em vários lugares você consegue estar abrindo. É utilizado muito em TVs, também muito pra estar assistindo, tá colocando filmes, séries, várias outras coisas ali, beleza? E a lista MDU, nada mais ou menos ali, né, é o código dessa lista, simplesmente ali, né, a URL do arquivo. Então, você vai ter uma URL dessa lista, que você vai estar colocando dentro do aplicativo que você for abrir, né, a lista do seu sistema IPTV. Existe vários, né, eu falo vários aqui dentro do nosso canal, mas existe vários e você consegue estar abrindo essa lista. Então, o servidor aqui com a lista MDU, você coloca dentro aqui do seu aplicativo ali na sua Smart TV, no seu computador, no seu celular, qual for o dispositivo, e você consegue estar tendo acesso a todos os conteúdos que estão aqui dentro dessa lista, tá? Então, muitas pessoas utilizam isso, porque existem muitos fornecedores tops, onde eles colocam vários filmes e séries ali, até lançamentos. Então, você consegue estar assistindo toda essa variedade ali. Tá falando, ué, mas essas listas são gratuitas, são pagas? Hoje, na internet, existem vários tipos de listas. Existem, sim, listas gratuitas, mas, em grande parte, são todas pagas, porque pra manter um servidor desse, ainda manter atualizado com vários filmes e séries, é caro. Então, não tem como ser gratuito. É claro que tem as pessoas que fornecem de forma gratuita, mas, geralmente, não são listas tão completas. São listas ali, realmente, que, às vezes, depois não tem para de funcionar. Então, não são tão confiáveis. Eu prefiro nem utilizar, né, então, na minha opinião ali. Mas, é claro que isso, se você pesquisar, você acha. Eu não encontrei nenhuma pra trazer pra vocês aqui, né, mas, né, as listas pagas, elas são muito tops e muito boas. Eu estou utilizando uma lista, né, há mais de oito meses. Estou muito satisfeito com ela. E agora, eu trago uma dica muito legal pra você. Você realmente gosta de filmes e séries. Eu gosto de assistir, também, canais ali, né, de futebol. Eu gosto de assistir, ali, meus futebol do coração. Eu gosto de assistir algumas novelas, alguns filmes que passam lá, né, que eu realmente, ali, que pagava a plataforma XYZ, eu consigo ter acesso ali. Eu consigo assistir muitos conteúdos mesmo, mais de 40 mil conteúdos. Na minha opinião, é um dos melhores que tem hoje no mercado, em questão de pago. E o legal é que ele não tem mensalidade. É, se você não sabe, essas listas pagas, geralmente, você paga valores mensais pra ele estar fazendo manutenção e estar adicionando mais conteúdos. Porém, né, essa lista que eu estou utilizando, ela não paga ali por mês. Você consegue estar pagando só o plano anual, ou seja, durante 12 meses você paga. Você paga uma vez, né, e durante 12 meses você não se preocupa mais com isso. Então, é bem legal. E o que me fez adquirir essa lista é que ela tem uma garantia de sete dias. Então, antes de adquirir hoje, você tem sete dias e pedir o reembolso. Então, isso que me deu a segurança, eu adquiri, estou utilizando e estou gostando muito. O site oficial, né, eu vou deixar, né, dessa lista que eu estou falando pra você. Eu nem vou falar o nome da lista aqui, mas você pode ir aqui na descrição do primeiro comentário. Lá vai estar o site oficial. Clica lá e dá uma olhada como que é essa lista, como que ela é por dentro. Você vai ver como que é as pessoas utilizando, estalando lá no seu celular, no seu computador. Você vai ver como que funciona certinho. E, geralmente, lá tem promoção. Então, o valor lá pode estar em promoção, tá? Se eu não me engano, o valor que você paga durante 12 meses está a R$150, né? Aí, durante 12 meses você não se preocupa mais com isso. É um valor único que você paga aí durante esse período. Depois você renova se você quiser. Mas, se eu não me engano, está rolando várias promoções bacanas. Então, dê uma olhada lá, tá? Então, as listas MDU, elas são top. Vale muito a pena você estar ali utilizando, né? Porque você consegue ter uma variedade de conteúdos ali, né? A lista de IPTV. E você consegue estar assistindo ali. Então, realmente, espero que esse vídeo tenha te ajudado. As transformações só para... É para as pessoas que estão com dúvida ou estão procurando as melhores listas, né? E eu acabei de estar a dita da melhor lista aqui, na minha opinião. Não é gratuita, né? Às vezes você está querendo uma lista gratuita. Mas é difícil você achar listas gratuitas boas, tá?